Fala galerinha, aqui é o Romaro trazendo mais um videozinho pra vocês no dia de hoje Trazendo um video da nossa criptomoeda das viagens ARIVA.com Da empresa ARIVA.com Esse token que é maravilhoso, tem um valor de mercado de 17 milhões de dólares Um volume nas últimas 24 horas de 3 milhões de dólares Um supply de 72.55 bilhões de dólares, num total de 100 bilhões de tokens Um supply bem elevado, espero que tenha alguma ferramenta de queima no projeto pra diminuir esse supply Pra ela valer uma graninha a mais Porém o market cap dela é muito baixo e ela pode ainda explodir na alta Levando uma valorização de 10 vezes o seu valor 1.700.000.000 de dólares pode levar ela a cortar um zero Valer 0.023 E pode levar uma valorização de 10x o que é maravilhoso No momento desse vídeo ela está subindo 15% E se você já chegou até aqui, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal Compartilha esse vídeo, seu like é muito importante para o crescimento do meu canal Pra quem não conhece aqui é o Ariva Digital, o site da Ariva, onde você pode acessar o Ariva Club O Ariva World e o Ariva Metaverse, o Ariva Games, o que é maravilhoso O Ariva World é onde você pode comprar suas passagens O Ariva Club é onde você pode trocar ideia sobre vinhos, passagens, viagens, entre outras coisas Esse site maravilhoso da Ariva tem todos os websites pra você poder acessar O Ariva Club, o Ariva Metaverse, o Ariva Finance, o Ariva Mundo Maravilhoso, tá? Estamos no segundo trimestre de 2022 Ela está comprando aqui, ó Está chegando nas suas atualizações maravilhosas Tem tudo isso aí, listagem, novos pares nas bolsas A Ariva Creator, entre outras coisas Está seguindo todo o roadmap Né? Mês que vem entra o terceiro trimestre aí Crescente na campanha de marketing, parceria de grupos Tem vários roadmaps aqui Eu acho esse projeto maravilhoso Espero que vocês deem uma olhada nele, tá pessoal? Esse aqui é o Twitter da Ariva Fala sobre as atualizações, o que está rolando, o que está acontecendo na criptomoeda Entre outras coisas, tá? Pra quem gosta desse projeto Pra mim é um dos melhores projetos de viagem Tem concorrente, tem Mas eu acho ele o mais estruturado de todos, tá? Não vejo nenhum mais estruturado do que esse projeto Essa aqui é a presidente da Ariva, Ana Cláudia Tardel Pra quem não conhece, fazendo sempre várias parcerias com a indústria de viagens O que eu acho isso maravilhoso para o projeto, tá? Agora vamos dar uma olhada no gráfico Ver o que está acontecendo Dá aquela olhada marota Tem algumas criptomoedas, pessoal Revertendo a tendência Mesmo com o Bitcoin caindo ontem A Ariva está com cara de reversão de tendência Deixou o Doji Rompeu a alta aqui Pessoal, se reverter a tendência E começar a trabalhar acima das médias móveis do semanal Podemos ter com a subida do Bitcoin, tá? Porque o Bitcoin tem que ajudar, pessoal Não adianta eu fazer uma análise pra vocês e dizer assim Não, vai subir O Bitcoin caindo O Bitcoin caindo, meu amigo Ele empurra até o defunto Pra sete palmos mais abaixo da terra Então Um topo histórico aqui Que é o 00139 Pode ser que ela busque Tá? Não é possível subida do Bitcoin E até rompa esse patamar Então Para o investidor Que está entrando na Ariva agora Tá? Pode ser que ele consiga pegar uma valorização Caso vá no topo histórico De 500% Do valor que está aí agora Tá, pessoal? Desse valor aqui no preço Tá? Tá dando 478% O que é maravilhoso O que é sensacional Tá? Então Vocês têm grande possibilidade Tá? Vou mostrar aqui o diário O que é que está acontecendo Botei no gráfico de uma hora Olha o diário Como está lindo, pessoal Nós temos aqui O estocástico RSI Cruzando pra cima Porém Eu vou atentar vocês A uma coisa Tá, pessoal? Tem aqui Temos um canal de baixa Que a Ariva ainda se encontra No diário Tá? Que é esse canalzão aqui Veja bem que ela chegou A trabalhar fora do canal Saiu pra dentro do canal Tá querendo cruzar as médias Aqui pra baixo Tá? A média de 8 Tá querendo cruzar a média de 20 Ela pode vir testar nos próximos dias A média de 100 períodos Mas vocês têm que levar em consideração Que caso o Bitcoin caia Pode ser que mele toda essa história O Bitcoin que está trabalhando nos 29.300 dólares Na manhã do dia de hoje Então ele pode acabar empurrando pra baixo Veja que a Ariva tentou sair do canal Voltou pra dentro do canal E está testando alvos aqui Agora pra você que gosta de ver os alvos de Fibonacci Essa queda tem alvo, tá, pessoal? Tem aqui, ó Um recuo de pullback Pra vocês que gostam de Fibonacci Hoje ela está tentando vencer o 38 de Fibo Chegou a bater perto do 50% de Fibo Um fechamento acima dessa média de 20 Poderia levar um teste do 7 e 8 de Fibo Acima lá ou do 6 a 1 de Fibo Na média de 100 períodos Essa é a minha análise da Ariva, pessoal, tá? Caso o Bitcoin deslabe, pessoal Vocês desconsideram a minha análise Que ela pode perder o fundo do dia de hoje Que é o 19,47 Perdendo o fundo do dia de hoje Ela desconfigura essa alta Que está progressiva de 17%, tá? Essa foi a minha análise Quem gostou, aproveita, deixa o like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo O seu like é muito importante Para o crescimento do meu canal Lembrem-se Não dou recomendação de compra Nem de venda Aquele abraço e fui, galerinha